Olá! Será realizada nesta terça-feira na UFOP a palestra Escola Sem Partido. O objetivo é debater o projeto de lei federal que propõe a neutralidade política nas escolas. O evento é direcionado aos alunos de iniciação à docência e aos professores das escolas públicas de Ouro Preto e Mariana. Não é necessário fazer inscrição prévia e o público presente vai poder participar das discussões. A Escola Sem Partido é um tema que está na pauta nacional, tanto pelo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional como outros projetos de lei que tentam levar uma ideia de neutralidade para a educação, o que a gente sabe que não é possível. Então é muito importante que a gente debata sobre isso para que a gente não corra o risco de um retrocesso, não só no campo da educação, mas também dos direitos individuais e sociais, já que o que está ameaçado é a liberdade de expressão dos professores, dos estudantes. Há uma tentativa de controlar o conteúdo desenvolvido nas escolas, nas universidades, na tentativa de impedir que haja um pensamento reflexivo, um pensamento crítico, o que tem sido associado pelos defensores desse projeto como um pensamento de esquerda, mas que na verdade corresponde a um pensamento crítico, antissistêmico. É importante que a UFOP realize eventos dessa natureza para que a gente discuta e para que a sociedade entenda como esse projeto é prejudicial a uma sociedade melhor, uma sociedade que tenha uma outra perspectiva de mundo que não seja esse que a gente sabe que não está dando muito certo. A palestra, que é promovida pelo PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, começa às duas da tarde no auditório do ICHS, em Mariana. Outras notícias você confere logo mais às sete da noite, no Plano Aberto.